O crime aconteceu dentro desta casa, no setor Vida Nova, em Trindade. Um homem, dois menores de idade, de 15 e 16 anos, foram assassinados com mais de 30 tiros. Esta mulher, que não quer se identificar, se assustou com o barulho dos disparos. Eu estava aqui dentro de casa, mas minhas duas meninas, e eu escutei só os barulhos. Aí eu achei normal que era foguete, só que eu vi que foi em sequência do outro. Eu ouvi uns 30 tiros, 30 tiros por aí. Quatro homens chegaram aqui armados, arrombaram o portão da casa, e entraram e efetuaram disparos contra os três jovens. Além deles, estava uma mulher com uma criança pequena dentro da casa, que viu tudo. A polícia ainda não sabe a motivação do crime e vai investigar o caso. Na hora que eu saí pra fora, eu vi a moça saindo, né, com o neném no braço. Eu fiquei assustada, né, que era uma das irmãs dele. Fiquei muito assustada e achei que, né, alguém estava baleado. E realmente, o rapaz estava no chão, baleado, morto já, né, e os dois lá dentro, os dois irmãos mortos também. Uma cena de terror pra ela, né. O triplo homicídio assustou os moradores do bairro. Aqui é muito perigoso, aqui direto, direto acontece homicídios, né, ninguém investiga, ninguém faz nada. Isso é um dia que vai ser maravilhoso. Obrigado.